Fala galera, e aí? Beleza? Seu canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick. Galera, de um tempo pra cá eu venho pensando nisso, em trazer um pouco de conteúdos diferenciados além das gameplays convencionais e novos jogos que eu venho descobrindo. Eu tô tentando trazer aqui um conteúdo um pouco diferente e esse tipo de conteúdo eu gostaria de trazer pro canal e espero que vocês gostem também, que são notícias específicas do mundo dos games, né? E chegou o meu conhecimento através do nosso grupo lá do WhatsApp, né? Inclusive eu convido vocês pra entrar no grupo do WhatsApp. Esse vazamento vulgo fofoca que envolve o título Final Fantasy e também a Tencent. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Antes disso, eu vou pedir pra que você se inscreva no canal, deixe seu like maroto, que ajuda pra caramba na divulgação do canal. E dos vídeos também. Me siga nas redes sociais, siga todos os canais parceiros que estão na descrição. Se você puder e quiser ser um patrocinador no canal, botãozinho azul, seja membro, clica lá, escolhe um dos planos e aí você passa a me ajudar monetariamente, beleza? Bom pessoal, é vazamento, vulgo, fofoca como eu disse, né? É só um rumor, né? Mas que seria um rumor muito bom. Então, é um título que é o Final Fantasy XIV, que eventualmente estaria sendo planejado ou desenvolvido pela Tencent. Eu tô aqui no blog da Mobile Gamer, né? Eu acompanho as notícias aqui. Então, tô dando os créditos totalmente pro Dário Coutinho, da Mobile Gamer, que colocou esse artigo aqui. Eu sugiro que vocês também sigam esse portal, que ele é muito bom, traz notícias muito boas. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? Final Fantasy XIV Mobile pode estar sendo desenvolvido pela Tencent. A Tencent Games pode estar em parceria com a Square Enix, que todo mundo já conhece, para desenvolver uma versão mobile de Final Fantasy XIV. É o que afirma o famoso leaker da FF. Bom, vamos lá. O que é um leaker? Um leaker é... Grosso modo, um leaker é um vazador. É alguém que pega algumas informações secretas, informações privadas ou privilegiadas e vaza para alguns canais, vaza para a internet, divulga. E alguns são muito confiáveis, outros nem tanto. E me parece, pelo que eu entendi, me parece que esse leaker é um leaker confiável, tá? Por isso que muita gente tá botando fé nessa notícia aqui. A colaboração teria iniciado em 2018, após o roupimento da Square com a Nexon. A Nexon não tem boa... Pelo menos, de uns anos para cá, não tem uma reputação não tão boa assim com o desenvolvimento de jogos, tá? Que vinha desenvolvendo uma versão mobile do Final Fantasy XI, mas foi cancelada. Continuando aqui, a informação veio através de um leaker famoso, que é... Esse leaker tá aqui, eles até colocaram o link, né? Eu entrei nesse link e ele colocou aqui, Final Fantasy XIV online, Square Enix e Tencent. A gente já vai falar sobre a Dona Tencent, né? Dona Tencent tá vindo forte aí. Aliás, já de um tempo pra cá, vem vindo forte. A Square Enix cancelou um jogo de Nier, que eu nem tava sabendo, para mobile, para focar em um novo jogo, que provavelmente deve ser o Final Fantasy. Dada a capacidade da Tencent e seus estúdios com a Team Studio para produzir e portar games com qualidade para mobile, não é de se admirar que a Square Enix tenha procurado a parceria com essa produtora chinesa. A Tencent, ela vem de uns anos pra cá. Eu acho que eu conheci a Tencent mesmo, assim, de produção de jogos. Primeiro, através do The King of Fighters 98 Ultimate Match Online, mas quem me deslumbrou foi no lançamento do Saint Seiya Awakening. Foi aí que eu conheci a Tencent, e aí que eu procurei um pouco mais de informação lá naquela época. Eu tô falando aí de uns 6 anos atrás, talvez, uns 5, 6 anos atrás. E eu já via que ela tinha uma capacidade muito boa pra produção de jogos, com uma qualidade excelente. Então, ela vem forte, vem crescendo muito e pegando uma boa fatia do mercado. Ela tem realmente uma boa capacidade, na minha opinião, ao meu ver, tá? Histórico e desenvolvimento. Final Fantasy XIV, lançado originalmente em 2010 e relançado em 2013, com um Final Fantasy A Realm Reborn, combina mecânicas tradicionais de MMORPG com elementos característicos de Final Fantasy. Os jogadores ganham pontos de experiência ao derrotar monstros, criar itens e completar missões, o que lhes permite evoluir seus personagens e desbloquear novas habilidades. Segundo o popular leaker Kurakasis, que é esse aqui que eu mostrei pra vocês agora há pouco, O desenvolvimento do jogo mobile está em andamento, embora não haja informações oficiais sobre o progresso. A colaboração Square Enix e Tencent começou a ser discutida publicamente em 2021 por Yosuke Matsuda, então presidente da Square Enix, que mencionou projetos conjuntos em andamento, mas sem detalhes específicos na época. É expectativa para a versão mobile. A adaptação de Final Fantasy XIV para dispositivos móveis pode ser uma oportunidade significativa para revitalizar a franquia do mercado mobile, embora a Square Enix tenha tido um desempenho misto com outros títulos da série no mobile, com Final Fantasy VII, Ever Crisis e Dissidia. Final Fantasy Opera Omnia, a popularidade do Final Fantasy VII, XIV pode ser um trunfo importante. Bom, é o seguinte, minha opinião sobre jogos com títulos muito bem consolidados, a gente não pode negar que Final Fantasy é um sucesso, sempre foi, todos os títulos ganham um hype absurdo, só que tem a questão da capacidade de pegar um título tão forte e tão grande para produzir um game para celular. Existe uma comunidade, a comunidade de Final Fantasy é muito grande, e existe um hate muito grande também da galera com jogos mobile. Então, não adianta a gente tentar passar aqui e tapar o sol com a peneira. Nem todo mundo, nem todos gostam de jogos mobile, muito menos quando tem títulos famosos, grandes títulos sendo produzidos para dispositivos móveis, até pela capacidade de alguns dispositivos de rodar certos jogos. Tem Genshin Impact aí, por exemplo, se você pegar Genshin Impact, que tem um tamanho, volume de dados, dentro de um celular um pouquinho menos capaz de rodar um jogo como o Genshin Impact, você deixa o jogo a desejar. Algumas pessoas têm um pouco de hate com relação a isso, na minha opinião. Eu vejo muita gente fazendo um hate muito grande. Mas a gente tem alguns títulos aí, por exemplo, como o Tarisland, que é um título muito bom. Eu, pelo menos, achei um jogo muito bom para celular. E se eles montarem um esquema, um jogo, mais ou menos voltado para esse estilo de jogo, de mundo aberto, sem missões, sem aqueles jogos... Quem tem aí hate pelo MMORPG com o sistema automatizado? Você clica, o bonequinho vai, você clica, o bonequinho vai, você clica, o bonequinho vai, e faz tudo sozinho, luta sozinho, dá espadada sozinho, faz tudo sozinho. Eu, para esse tipo de MMORPG, eu não curto muito. Agora, jogos como o Tarisland, como o Genshin Impact, que você tem a possibilidade de exploração no mundo, eu acho super válido. E se eles estão pensando em fazer, mais ou menos, algo nesse sentido, aproveitando essa parceria, essa capacidade da Tencent, que está grandona aí, fazendo vários títulos bons, alguns títulos, é lógico, que deixam pouco a desejar, mas a Tencent tem capacidade, sim, de produzir grandes títulos, e com uma jogabilidade incrível, como ela já se provou, que ela possa fazer nesse nível de qualidade. Então, eu acho que é uma colaboração muito benéfica, tomara que não venha uma versão aí toda 50-50, que não seja uma versão tão boa, mas também não é uma versão tão ruim. Se é para produzir um título de Final Fantasy, que seja um título, gráficos bons, jogabilidade boa, proposta boa e nada muito capado. Então, é essa a notícia, esse vazamento. Eu acho que isso vai rolar, sim. Tem grandes possibilidades de dar muito certo, mas só o tempo vai provar. Então, a notícia era essa. A notícia é essa, a minha opinião é essa também. Espero que tenha sido legal para vocês. E é um tipo de conteúdo que, a partir de agora, eu vou começar a produzir mais para trazer aqui para o canal. Espero que vocês gostem e me apoiem também nesse tipo de conteúdo. Beleza, pessoal? Então, o vídeo era esse. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido útil para vocês. De novo, vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu like maroto. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou. E aí E aí E aí E aí Amém.